Fala pessoal, boa noite, boa noite, boa noite a todos Vocês estão me enxergando, vocês estão me vendo, vocês estão me escutando Como é que está aí? Confirma para mim no chat por favor, se está tudo bem com áudio, se está tudo bem com vídeo Deixa eu até diminuir aqui um pouquinho a tela para enxergar, ver se está tudo ok Vocês não me escutam? Boa noite Bom, maravilha, tudo ok com áudio, tudo ok com a tela, vocês estão me vendo aqui Maravilha Galera, sejam muito bem-vindos aí à terceira live desse webinar Com imensa satisfação que a gente tem aí a presença de vocês É um motivo de orgulho enorme a gente ter pessoas aí ao vivo em pleno feriado Acho que mostra que tem de fato gente compromissada com a evolução, compromissada com o educacional Compromissada em ser um trader melhor, evoluir nesse mercado que é cada vez mais competitivo Acho que cada dia mais os robôs, os algoritmos estão ficando cada vez mais inteligentes, cada vez mais rápidos O que faz com que tudo para a gente fique cada vez mais difícil Essa entrada maciça de pessoas na bolsa de valores também faz tudo ser mais difícil A briga por espaço, a briga por entradas boas fica cada vez maior A gente até brinca, né? A medida que a gente vai evoluindo a quantidade de alunos que passam pelo nosso educacional E conhece as nossas estratégias, torna tudo para a gente um pouco mais complicado Porque a gente acaba... A gente acaba tendo mais competição ali para conseguir que as nossas ordens sejam executadas Mas obviamente é só uma brincadeira Tem mercado para todo mundo E eu acho que vai se destacar Vai ter gente aí com evolução técnica Quem de fato se empenhar Quem de fato tiver o controle emocional O conhecimento técnico Processos bem definidos Processos de autogestão Vai acabar se destacando Porque é um mercado extremamente meritocrático Então, de antemão aí, muito obrigado pela presença Muito boa noite E vamos tratar aí do assunto que a gente tem que tratar A gente tem uma agenda A gente tem um cronograma aqui vasto E antes de entrar no cronograma, só alguns detalhes, tá, galera? Pessoal, algumas mensagens chegaram ontem mesmo Então, a primeira coisa O carrinho abre amanhã, tá? O carrinho com desconto para vocês Para os cursos que a gente avisou que a gente ia anunciar ontem Abre amanhã O desconto de 15% Ele vai ser Vai ficar disponível até o domingo Então, qualquer pessoa que comprar de quinta-feira Até domingo Vai ter 15% de desconto Em qualquer um desses cursos Que a gente anunciou ontem Seja no Starter Seja no Advanced Seja no Pro Qualquer um desses cursos aí Que a gente divulgou ontem Vai estar com esse desconto de 15% E acaba no domingo Então, não adianta chegar na segunda-feira Ah, mas eu acabei perdendo Acabei esquecendo, etc Infelizmente, a gente não consegue Foi um desconto que a gente conseguiu viabilizar Só para quem está aqui Só para quem está ao vivo Só para quem se empenhou de estar aqui conosco E acompanhou as lives E estava participando do conteúdo Então, é uma forma de a gente agradecer Essa disposição de vocês E essa presença de vocês aqui conosco Durante a segunda, terça e quarta-feira Pegando em véspera de feriado Pegando feriado Que mostra mais uma vez o empenho Teve gente perguntando A respeito do Starter Que é o curso de R$99 Que a gente disponibilizou Tem muita gente incrédula Não, mas vocês vão disponibilizar um curso de R$99 Não tem jeito de viabilizar um curso de R$99 Tem sim Tem sim O Starter é uma forma de a gente Entregar para vocês Algo que a gente considera fundamental Mas que a gente entende Que não é o determinante E foi uma forma que a gente conseguiu Chegar para acabar Com uma baita de uma sacanagem Que a gente vê no mercado financeiro Que é ter esse tipo de curso Ser negociado por R$2.000, R$2.500 R$3.000 E que o Starter sozinho Ele não vai transformar você Num trader consistente Tenha isso em mente Vocês vão aprender Leitura de fluxo E eu te garanto Que vocês vão aprender Leitura de fluxo Porque todas as As janelas Todas as técnicas Tudo que a gente usa Na leitura de fluxo Vocês vão aprender E vocês vão aprender A análise gráfica E muitos cursos Que a gente vê Disponíveis no mercado financeiro Por aí Vem sendo vendidos Muito caros Entregam isso E te jogam lá Na gaiola com os leões E você acha Que você lá Com uma faquinha Vai conseguir dar conta Não vai Não vai Não acreditem nisso Porque não vai Então por que você está vendendo o curso Porque é uma técnica relevante É uma forma de vocês começarem A interagir Com o nosso educacional Começarem a entender A forma como a gente chega no mercado E consigam a partir daí Identificar algumas Algumas coisas Que vocês precisam evoluir Para chegar lá no topo E tentar virar um trader consistente Que a gente vai falar Alguns processos aqui Que precisam ser desenvolvidos Que vocês vão sentir Essa carência À medida que vocês forem evoluindo Tá ok? Então esses dois assuntos aí Eu precisava passar Deixa eu ver Se eu estou esquecendo mais algum Acredito que não Se me ocorrer aqui Algum outro assunto Que eu tinha que abordar Com vocês Antes da gente entrar no conteúdo Eu solto O chat está aberto Então qualquer dúvida Que vocês tiverem É só chamar A gente está aí disponível Para responder Todas as perguntas Que surgirem Dessa ou de outras aulas Então o que a gente viu Até aqui Na aula de segunda-feira A gente falou sobre Os diversos produtos financeiros Que tem disponíveis Para as pessoas físicas No mercado Pelo menos os principais Ativos de renda fixa Ações ETFs Fundos de investimento Contratos futuros Tem uma série De produtos financeiros Disponíveis Para quem quer Usar o mercado financeiro Como uma forma De gerar patrimônio Uma forma de Conseguir a rentabilidade Sobre o patrimônio Que tem Então a gente tratou Sobre esses assuntos Na aula de ontem A gente falou um pouquinho Sobre as particularidades Dos contratos futuros De dólar Quem opera Quem usa Esses contratos Por que Usam esses contratos Então a gente passou Por isso tudo Acho que também É uma coisa Que é muito pouco falada Por aí Infelizmente Então essa foi Mais ou menos A dinâmica Das duas primeiras aulas O que a gente vai falar hoje Sugiro para vocês Pegarem papel e caneta Porque tem algumas coisas Que vocês precisam Anotar Para começar A desenvolver Uma série de coisas Que vocês precisam Desenvolver Visando O desenvolvimento De vocês Para o longo prazo Ok Então o primeiro tópico Que a gente tem Para conversar É a respeito De como selecionar A corretora Porque tem Muitas corretoras Felizmente Acho que Para nós três Quanto mais corretoras Estiverem disponíveis No mercado Melhor Porque é mais concorrência É mais oportunidades Da gente conseguir Produtos e serviços Cada vez melhores E a preços mais acessíveis A gente não pode perder Essa noção De que Cara O mercado financeiro Lá atrás É para poucos Era muito caro Você entrar No mercado financeiro Até quando eu comecei Eu peguei um período Muito caro Sobre o mercado Mas Desde que eu entrei Foi Vertiginosa A queda Dos custos operacionais E eles tendem A ficar cada vez Mais baratos À medida que Mais e mais Corretoras Até algumas Plataformas digitais Já estão entrando Nesse mercado A gente já tem O Banco Inter Só ligando O Nubank Que também está fazendo Movimento nessa direção Então quanto mais Corretoras Aparecerem melhor E aí Cabe a nós Clientes Escolhermos As melhores E quando eu digo Melhores Eu não quero dizer As mais baratas Que isso fique bem claro Para vocês As pessoas Que escolhem Corretora Pelo preço Único Exclusivamente Eventualmente Vão ter problemas A gente já teve Vários alunos Com vários problemas Em alguns corretoras Porque entraram No mais baratinho Ah eu quero No mais baratinho Beleza Um dia que você Estiver operando E você tiver Algum problema De plataforma Travada Erro de sinal E por aí vai É suficiente Para pagar Tudo Que vocês Perderam Ou tudo Que vocês Economizaram Em termos De Economia Que no final das contas Acaba sendo Economia porca Por que eu estou Falando isso? Porque tem muita Corretora hoje Que te dá Corretagem gratuita Que te oferece Plataforma E isso já está Meio que Comoditizado Não estou falando Que isso é ruim Eu sou trader Eu quero Uma plataforma gratuita Eu quero pagar O mínimo possível De corretagem De preferência Seisentos de corretagem Mas eu quero Um serviço de qualidade E o que eu falo Em termos de serviço de qualidade? Serviço de qualidade Eu falo para vocês Cara Pega um dia Que você não está operando Que você já bateu meta Ou já atingiu O seu limite de perdas E etc Pega o telefone E tenta ligar Para a corretora Como se você tivesse tido Algum problema E ver em quanto tempo Você consegue Conversar com alguém Porque No momento do aperto É isso Que vai fazer Com que você seja salvo Porque eu já tive E aí não é Ninguém que me contou Eu já tive Essa situação Comigo Aconteceu já Algumas vezes Do meu computador Travar Da luz Cair Da minha internet Cair Da plataforma Travar E isso Não é nem Problema da corretora Mas você precisa De resolver Com a corretora Então não tem como Você É Não Conseguir falar Com alguém Você vai ficar falando Com a máquina E tem muitas corretoras Obrigado Tem muitas corretoras Que vão Deixar você falando Com a máquina E você com ordem Na tela Cara Você com ordem Na tela O dinheiro Subido e descendo Eventualmente Sem stop O coração vai na boca Por menor que seja A sua mão Por mais que você tenha Limite de perda Estabelecido Ninguém quer perder dinheiro Por erros Por essa situação A gente fica Muito nervoso A gente fica Muito estressado Então Tenha essa noção Do quanto De quanto tempo Vocês conseguem Entrar em contato Com alguém Falar com alguém Para tentar Resolver o seu problema Com o humano Porque infelizmente Ficar falando no chat No atendimento online Ali Muitas vezes Não resolve o problema Tá Estou vendo O meu pessoal Entrando Eu tiro Do jogo Sacanagem Bruno Boas noites Boas noites Saúde 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 a todos Talvez no filho de Deus Mas o primeiro passo Então Na minha opinião É selecionar A corretora Com base no serviço E o atendimento Para mim É um dos principais Serviços Que a corretora Pode proporcionar Hoje em dia Muitas delas Estão oferecendo Profit gratuito Que para mim É a melhor plataforma Que tem Até entrando No segundo tópico É a questão de plataforma Eu não operaria Day Trade Em nenhuma plataforma Que não fosse o Trid Ou o Profit Chart Pro Tanto o Trid Pro Quanto o Profit Chart Pro Ah, minha corretora Me ofereceu Não sei o que Em Starter Não sei o que Em Pro Cara Vai por mim Profit Chart Pro Ou o Trid Pro Se vocês querem De fato atuar De forma profissional Se vocês querem jogar Brincar Beleza Isso é para Day Trade Tá, galera Se vocês Compram e vendem ações Fazem swing trade Etcetera Dá para se virar Com outras coisas Dá para se virar Inclusive até Com Com Home Broker Mas para Day Trade A maior agilidade Faz diferença As maiores informações Fazem diferença Então cada segundo Contra Então Não inventa moda Trid ou Profit Entre o Trid ou Profit Eu fui no Profit Quer dizer Que o Trid é ruim Não Não é ruim Mas o Profit É bem melhor Então Fique bem claro As corretoras Têm oferecido Profit Pro Gratuito Desde que vocês Ativem a RNP RNP Retail Liquid Provider Eles te provem Liquidez Tem muita gente Que faz umas Eu já até vi Alguns vídeos Que pelo amor de Deus Dá até preguiça De falar sobre isso De ver gente Grande Falando umas bobageadas Dessa Só um minutinho Eu já ouvi tanta gente Falando bobagem E bobagem assim Ah não ativa a RNP não Porque você coloca Seu stop O mercado vai lá Pega seu stop E o preço volta Amigo Pensa comigo Tá O Otávio Tá falando Que tá tendo retorno Confere por mim Porque Senão Pode ser Que esteja Sair no áudio Da câmera Ou de outro lugar Esse negócio Ah e a corretora Vai pegar o meu stop E vai voltar o preço Pensa comigo Se faz sentido isso Imagina que você comprou No 70 Seu stop Tá no 65 E você tá operando Com 1 mil contrato 2 mil contrato 10 mil contrato O que seja Faz sentido você imaginar Que um algoritmo Ou alguns algoritmos Vão deslocar 5 níveis de preço Do dólar cheio 5 níveis de dólar cheio Pra vir pegar o seu stop No MIG Pelo amor de Deus Gente Isso é Isso é Um nível a mais Do que a gente fala Em termos de teoria Da suspiração É possível Infelizmente Eu vi gente grande Eu vi gente grande Do mercado Falando bobagem Nessa Pra mim É uma bobagem Sem tamanho Já vi alguns vídeos Lá de fora Falando sobre A corretora Apostar contra o trader Beleza Ela apostar contra o trader Ok é do jogo Se ela tem lá Informação Não acha coisa mais Não acho Não acha coisa mais ética Mas isso não é o que vai te impedir De ganhar dinheiro No longo prazo Então na minha opinião Procure corretoras Que oferecem Uma corretagem embaixo De preferência Com Alguma plataforma Atrelada Acho que Seria esse O principal O principal ponto Que eu sugeriria Pra vocês Em termos de seleção De corretora Seria Uma corretora Através da RNP Você tem Corretagem gratuita De preferência Uma plataforma E obviamente Ou profit Ou trade Não inventem moda Em relação a outras plataformas Ok Então essa seria A primeira coisa E principalmente Faça esse teste O telefone Que pra mim É o principal Ou você tem O telefone Direto Do seu assessor De investimento Ou você tem O telefone Direto na mesa Ou você vê No telefone Geralzão Lá da corretora Em quanto tempo Você acaba sendo Você acaba sendo Atendido Porque quando Esses problemas Surgirem Meu amigo Vai custar dinheiro E vai pagar Todos O que você Economizou Em termos de Corretagem De plataforma Vai por mim Já tive situações Bem desagradáveis E que felizmente Foram muito bem Resolvidas Porque eu me Preocupo com isso Nunca vou pegar Uma corretora E que eu não Tenho a oportunidade De estar Conversando Com Alguém Ficar parado Em chat Plataforma É ridículo Pessoal Falando de Tape reading Falando de Leitura de fluxo Vou entrar aqui Num tópico Que é sobre As ferramentas Que a gente usa Que são as principais Ferramentas operacionais Que a gente usa E aí eu tenho que fazer Uma migração Aqui De tela Que é tirar Eu preciso de tirar Essa aqui E colocar Essa aqui Show de bola Galera Para Para fins de leitura De fluxo Acredito que vocês Que estão aqui Já até viram Algumas lives Nossas a respeito De leitura de fluxo Eu vou passar Aqui as ferramentas Mais relevantes Que a gente tem A primeira delas É o super dom Vocês estão vendo aí Que é essa janelinha Aqui que a gente Está vendo Que é basicamente Onde a gente vai Interagir Com o mercado Então Isso aqui É onde a gente Vai executar As ordens Então se eu clico Do lado de cá Deixa eu puxar Isso aqui Um pouquinho mais Para cima Isso aqui É o preço do dólar Essa barriga Que fica subindo E descendo À medida Que o preço Sobe ou desce Então se eu clico Do lado de cá Eu executo uma compra Se eu clico Do lado de cá Eu executo uma venda Simples assim Então com isso A gente ganha Agilidade operacional É só clicar Cliquei no lado de cá Eu compro Cliquei no lado de cá Eu vendo Se eu quiser Apregoar uma ordem Eu clico aqui na tela Vamos supor Eu clico Vou colocar em verdinha Aqui uma compra Então imagina Que eu comprei Aqui no 5.2 29.5 Executei a compra aqui Se eu comprei O meu stop É uma venda Então vamos supor Que eu coloquei O meu stop Aqui O meu stop Já fica posicionado Aqui E para eu sair fora Eu posso até pendurar Minha saída E colocar aqui Minha saída E o contrário Seria uma venda Então se eu faço Uma venda aqui Eu tenho que colocar Uma compra Para eu sair Imagina que eu quero Sair aqui no 27 E o meu stop Também tem que ser Uma venda Então é só assim É clicando É um clique No profit Você consegue Militar isso No trade também Que chama One click trade Você clicou Entrou Clicou Entrou Clicou Entrou Clicou Saiu Que dá para a gente Agilidade operacional A gente não precisa Ficar preenchendo boleta Não precisa ficar Executando ordem No gráfico Que tudo Que acaba demorando Fazendo tudo Ficar Mais lento A segunda As outras duas janelas Mais importantes Que a gente tem Para fim de leitura Seria aqui O book de ofertas Que é onde a gente tem As intenções De compra e venda De todos os players Então Felizmente Aqui o nosso mercado Ele deixa Disponível para a gente As ofertas Em função Da corretora Então eu consigo ver aqui Todas as ordens De compra e venda E essas ordens Estão posicionadas Da seguinte forma Todas as ordens De compra Estão do lado esquerdo E todas as ordens De venda Estão do lado direito Isso aqui pessoal Não é Vinculante Quem colocou Essas ordens Aqui Não necessariamente Precisa se ater Essas ordens Essas ordens Podem ser canceladas A qualquer momento Então Não tenham Não tomem isso Como uma verdade Absoluta Porque eu vejo Muita gente Assim Aparece um cara Exemplo Aparece um cara Da Capital E coloca 500 Coloca uma ordem De 500 contratos De compra Aqui por exemplo O 34 Aparece aqui Em vez desse cara Genial Aparece o cara Que Capital Compra 500 contratos A 34 Aí o cara Já afoba E já compra 35 Porque ele acha Que esse cara Vai comprar Esses 500 contratos Se esse cara Comprar os 500 contratos O mercado vai subir Ele já quer Comprar na frente Aqui Aqui é a intenção Então ele pode cancelar A qualquer momento Então toma cuidado Porque esses cancelamentos Acontecem a todo momento Alguns blefes Acontecem a qualquer momento Então toma cuidado O mais relevante A gente vai ver daqui a pouquinho É o Times and Trades Que mostra o que foi executado Aqui Estão as intenções De compra Que podem ser canceladas A qualquer momento E aí o seguinte Como que essas ordens Estão Ranqueadas Primeiro As ordens Quem aceita Comprar mais caro Está na frente Então você vê Que o cara Que compra 34 Está na frente Depois é todo mundo Que compra 34 Depois todo mundo Que compra 33,5 Vai descendo Na medida que as pessoas Querem comprar mais barato E no caso da venda Quem vende mais barato Está na frente E as pessoas Que querem vender mais caro Vão ficando lá atrás Na fila E no mesmo nível de preço Exemplo aqui No 34 Tem uma série De pessoas Querendo comprar Genial Modal Nova Futura Genial BS Genial A ordem Aqui no mesmo nível De preço É cronológico Quem colocou primeiro Tem a preferência Então a genial Colocou antes da modal Modal Colocou antes da nova futura Nova futura Colocou antes da genial E por aí vai Então Essas ordens Tem Tanto a questão do preço Ou seja Quem paga mais caro No caso da compra Entra na frente E quem colocou a ordem Primeira no mesmo nível De preço Também está na frente E é isso O mais relevante Para você que está Lendo o mercado É ver a interação Do que está acontecendo Porque o mercado Não vai se mover Pelo deslocamento Do gráfico Não é o gráfico Que dita o preço É a interação Dos players Que dita o preço O mercado Só vai sair do 34 E vir até o 33 Quando todas Essas ordens Aqui forem consumidas Então alguém Tem que vir Comprar Tem que vender Para a genial Tem que vender Para a UBS Para a genial Para a modal Para o novo futuro Tem que vender Para todo mundo Para aí sim O mercado chegar No 33 E isso se ninguém Ficar renovando Por exemplo Se alguém Vende aqui Para a nova futura Vende 20 contratos Para ela aqui E ela renova Ou seja Ela vai e bota Mais 20 A 34 Ela pode fazer isso Existem ordens Iceberg O cara Aparece para você 20 Mas o cara Quer vender 500 Naquele nível de preço E aí consome os 20 Vira mais 20 Consome os 20 Vira mais 20 Consome os 20 Vira mais 20 Se o cara Está fazendo isso O preço não cai Enquanto ele estiver Disposto a comprar 34 Ninguém consegue pagar 33 Então entende isso O que desloca preço É o consumo de liquidez Da compra Ou o consumo de liquidez Da venda Então o preço Só vai subir Se todo mundo Comprar essas ordens Aqui Depois comprar Essas ordens Aqui no 35,5 E depois comprar Essas ordens Aqui no 36 Entender essa dinâmica De preço É fundamental Para qualquer pessoa Que quer operar No mercado de day trade E o principal É o times and trades Que é essa janela Aqui do lado Que aqui É como se fosse O cartório Do mercado de dólar De qualquer mercado Na realidade Você pode usar O termos de 3 Em ações Em índice Qualquer que seja Então aqui Vai aparecer O que de fato Aconteceu O que de fato Saiu Então O JP Morgan Comprou 5 Da OBS Então aqui Está calibrado Está configurado Para azul Serem agressões De compra E vermelho Serem agressões De venda Então quando está Azul Eu leio daqui Para cá Quando está vermelho Eu leio daqui Para cá Então o JP Morgan Comprou 5 Da OBS A OBS Comprou 5 Da OBS A OBS Comprou 10 Da OBS E do lado De cá No vermelho Está O que de fato Aconteceu no mercado E como essas agressões Nessas tomadas De decisão De quem de fato Fez alguma coisa Impactou o book Depois que teve Alguma agressão Que a gente viu No Times e Trades A gente olha Para o book Para ver Como é que ficou A configuração Do book Se alguém renovou Se alguém Deceu lote Se algum preço Virou vendedor Ou comprador Então quem já está Na comunidade Já está acostumado Com esses jargões E enxerga a gente Lendo isso O tempo todo Se vocês forem Lá no nosso Instagram Tem algumas operações Comentadas Algumas operações Que a gente Faz todos os dias Tem alguns trades Para revisão Lá no nosso Instagram Você vai ver Que a nossa leitura É sempre isso Fulano vendeu aqui Fulano comprou aqui O preço está saindo Tanto com tanto Abriu spread De tanto com tanto Então é isso Que a gente está lendo É essa A oscilação do preço Então é isso Que a gente está vendo A gente consegue Ter um rastro Do que os grandes players Estão fazendo Com o preço E esse rastro Vai ficando Disponibilizado Para a gente Aqui no volamento price Então a gente vê Os níveis Em que o preço De fato Acumula Então a gente vê Que aqui teve muita briga Aqui embaixo Teve muita briga Então a gente consegue Ver algumas regiões De preço Que teve muita briga Então através Do volamento price A gente vê Em quais níveis De preço Está tendo defesa Está tendo renovação Onde está tendo absorção Onde está tendo rejeição Então a gente Para a nossa leitura De fluxo Para fim de leitura De fluxo A gente usa Essas formas De leitura A gente usa Essas janelas Para a gente Estar avaliando O comportamento Do preço E está analisando Isso De uma forma Mais De uma forma Mais automática De uma forma Mais Está me fugindo A palavra De uma forma Mais assertiva Eu preciso ver Isso acontecendo Em tempo real Entendeu Então Se ficou Alguma dúvida Em relação A essas principais Janelas analíticas Que a gente tem Em termos de fluxo de ordens Manda para a gente Nos grupos de whatsapp Manda aqui no chat E principalmente A forma de leitura De fluxo Que a gente usa Vai ser toda Administrada Lá no startup Que é um curso Voltado Para quem está Começando A dar esses primeiros Passos Em termos de leitura De fluxo E também De gráfico Com exemplos práticos De execuções práticas De coisas que a gente Fez ao vivo Online Que tem muita gente Da comunidade Ao vivo Pode me desmitir Se eu estiver falando Alguma bobagem Tá ok Vamos dar sequência Aqui Ao que a gente tem Para conversar hoje Que é a questão Do PDCA Tá galera A gente usa Um método De ensino Que é Usado Não Não foi Coisa da nossa cabeça Não foi nada Que a gente Inventou Não foi nada Que a gente Tirou aí Da nossa Da nossa cabeça Mas existe uma coisa Que se chama PDCA Que é uma Metodologia De desenvolvimento De processo Criado pelo Falcone Do Instituto Aquila E hoje em dia Tá nas principais Empresas do mundo Mas que é uma forma De evolução De processo contínuo Que funciona basicamente Nesses quatro quadrantes Que vocês estão vendo aí na tela Plane Do Check Act A gente trouxe isso Para o nosso mercado Pelo seguinte Vocês precisam De criar processo De trabalho Para vocês evoluírem Como traders A partir do momento Que vocês decidiram Ser traders Day traders Swing traders Investidores O que seja Mas a partir do momento Que vocês escolheram Isso como uma profissão Vocês precisam De pensar Como uma empresa Porque vocês Colocaram dinheiro Próprio Ou de terceiros Vai saber Mas eu espero Que próprio Vocês colocaram Dinheiro próprio Para estar operado Vocês vão ter Que dedicar tempo Para estar operado Vocês vão ter Que fazer um processo De gestão Para avaliar O que está dando certo Que vai estar dando errado E vocês vão ter Que melhorar Esse planejamento De vocês continuamente Então nos nossos cursos A gente entende isso E a gente molda O nosso educacional Em torno disso Que vocês precisam De ter processo Primeiro de preparação Financeira Como que vocês Vão se organizar Para um dia de operações Em termos de Quanto que vocês Querem fazer de dinheiro Seja para pagar O tempo Que vocês se dedicaram Ao day trade Seja para rentabilizar O dinheiro Que vocês alocaram No day trade Não dá para ficar Operando solto Quanto que você quer Fazer hoje Ah de 100 a 10 mil reais Pô cara Então Aí não sei Com quantos contratos Você vai precisar De fazer isso Quantos trades Você vai precisar De fazer isso Tem uma meta Bem definida E não adianta Ter uma meta Bem definida Se você não respeita A meta que você Traçou para si mesmo Não dá para ficar No efeito de uma Ah não vou traçar a meta E se chegar na meta Eu dobro a meta Não dá para fazer isso E por que Você vai acabar Devolvendo Muito dinheiro Não tendo meta Bem definida Você não acaba Ah minha meta é 100 reais Aí você vai E faz 100 reais Aí você continua operando E aí eventualmente Você vai fazer mais um trade E aí você perde 30 Aí você tinha 100 Já tinha batido sua meta Agora você tem 70 E aí parece uma coisa simples Ah então Porque na hora que você Entrou na operação Você ficou convicto disso Não eu vou entrar aqui Eu sei que eu estou com 100 Se eu perder 30 Eu vou ficar com 70 Eu fecho a plataforma E fico com 70 Está ok Antes de entrar Eu te garanto Que você acha Que isso é Factível Na hora que você Estiver com 70 A sua cabeça Vai te compelir A tentar voltar para o 100 E aí o que acontece Você estava com 70 Eventualmente você toma 70 Você cai para 40 Cai para 30 Cai para 20 E aí entra um ciclo Que cara Ninguém me contou isso não Eu sinto na pele isso Isso acontece comigo todos os dias Essa vontade de tentar dobrar a meta Aumentar a meta De estar se sentindo bem De achar que está bem no mercado Vai ter boas oportunidades Acontece com a gente Todos os dias Então não adianta você falar assim Ah Eu fiz isso ontem E deu certo Então eu vou fazer isso amanhã Eventualmente vai dar errado E normalmente esses dias Que vão dar errado Vai dar errado para caramba Eu posso te dizer Que os meus principais dias De perda no mercado financeiro Os dias que eu mais perdi grana No mercado financeiro Não foram dias Que eu comecei operando mal não Não foi aquele dia Que deu tudo errado não Pelo contrário Foram dias que eu comecei bem Os dias que eu comecei para frente E aí começou esse processo Aí para frente Aí devolve um pouco Aí devolve É vindo para o zero Aí vem para o limite de perda E por aí vai Porque os dias que você está mal Normalmente você O seu ego está baixo Sua confiança está baixa Então você acaba aceitando Tipo assim Você entra no primeiro trade stop Entra no segundo trade stop Entra no terceiro trade stop Normalmente você já fazia Realmente hoje Na forma Normalmente os dias que você vai perder Para além dos seus limites de perda São dias que normalmente Você começa para frente Então toma muito cuidado Com esse processo Então ter metas E principalmente limites de perda Bem estabelecidos É fundamental Para que vocês consigam Sobreviver a esse mercado E principalmente Começar a gerar caixa E pode parecer bobagem E pode parecer bobagem essa questão de gerar caixa Mas é É o que vai te dar um colchão de liquidez Uma confiança maior De conseguir ir desenvolvendo E aumentando lote Aumentando disposição a risco Para tentar fazer mais dinheiro Então assim É o retorno Por dias e dias e dias e dias De boas operações E não fiquem assim Com essa cabeça Assim Ah mas Começo aqui Eu opero com um contratinho Aí eu faço 100 reais 100 reais não muda a minha vida Cara Mas é 100 reais hoje 100 reais amanhã 100 reais depois de amanhã 100 reais semana que vem 400 reais Ao longo da semana que vem E aí você vai somando isso Vai gerando um caixa Que te permite daqui a pouco Ir para dois contratos Ir para três contratos Ir para cinco contratos E aí sim você vai começando A fazer financeiros maiores Então se você ficar pensando Que você vai fazer dinheiro De forma sustentável Para se manter Com um contratinho Não vai dar Vai parar rapidinho Eventualmente você vai se frustrar E a coisa não vai andar Do jeito que você achou Que seria possível Então tenha essa humildade No início de começar pequeno Mesmo que seja ganhando um pouco Mas perdendo um pouco Que é fundamental no começo O principal no começo É você proteger seu capital E perder pouco Então tenha Esses processos Muito bem definidos De quanto que você Almeja ganhar Em termos de meta E quanto você está disposto A perder em termos De limite de perdas Para você começar A dimensionar O tamanho da mão Que você precisa Utilizar em cada tipo De operação Isso é parte Do planejamento A gente está Naquela zona aranja Você precisa De também Ter processos De preparação diária Porque a depender Do ativo Que você vai operar A sua preparação É diferente Como a gente Opera dólar A nossa preparação É muito ampla Porque são N fatores Que podem influenciar O dólar Conflitos geopolíticos Problemas locais Projeções econômicas Saídas ali Do FMI Dos Estados Unidos Ou daqui Tem muitos fatores Que podem Impactar O preço do dólar E alguns fatores locais Que podem impactar O preço do real Se você opera índice As questões envolvendo Ações O mercado acionário Acabam sendo mais relevantes Mas também Acaba tendo Um reflexo do dólar Se você opera ações Aí você vai diminuindo O seu escopo Por exemplo Operações da Vale Eu só opero vale Então acaba diminuindo O seu escopo um pouquinho Fica mais concentrado Ali nas questões Um pouco macro Porque ela acaba tendo Uma representatividade grande Em termos de Ibovespa Mas você vai ter que ficar Focado na China Focado no minério de ferro Se vai sair algum número Da Vale Como é que está o setor E por aí vai Então assim Como o dólar É muito amplo Nesse sentido Acaba que a nossa preparação Demora um pouco mais Tem N fatores Que a gente tem que ver Em termos de noticiário Em termos de mercado externo Quais bolsas Do mercado externo Você vai acompanhar Isso é muito importante Porque o dólar Acaba sendo Termômetro Da propensão A risco Ou do interesse De risco Ou da aversão Ao risco Do mercado externo Quais pares de moedas Vocês vão acompanhar Então pô O dólar Verso lira turca O dólar Verso peso mexicano O dólar Verso euro O dólar Ele é negociado Frente a outras moedas Também Que não são real A gente está negociando Dólar real Mas tem N moedas Que são negociadas Ali em relação ao dólar Os commodities Você precisa de analisar O calendário econômico Você tem que estar atento Então percebe Que não dá Para cair de paraquedas E achar Que vai acordar Oito e meia da manhã E vai tirar dinheiro De banqueira Eu falei isso Na primeira aula Se vocês acham Que é possível Ganhar dinheiro assim Para mim ótimo Continue assim Porque você vai ser O dinheiro fácil Que vai estar disponível No mercado Então não caia Nessa bobagem Então Isso tudo envolve Você ter processos Bem desenvolvidos De planejamento Então desenvolva Esse processo O advanced A gente criou Justamente Para que você tenha Esses processos Bem definidos Então dele Você vai saber Como dimensionar A mão para cada Tipo de trade Você vai saber Como definir De forma objetiva Você vai aprender Como definir Metas objetivas Como você vai definir Limites de perdas Bem definidos Você vai aprender Tudo isso De uma forma Bem objetiva Bem prática Porque a gente Passa o pressuposto Que as pessoas Que vão para o advanced Ou já passaram Pelo starter Ou já sabem Sobre fluxo Já sabem Sobre gráfico Já estão no estágio Só de melhorar Ali os processos Para evoluir O operacional Delas Ok E dando sequência Ao PDCA Cai na parte Do De execução Que é a hora Que todo mundo gosta Que é a hora De operar Mas entenda Que a hora De operar É só uma fração Do todo Que envolve De ser trader Operar Você vai Só executar As estratégias Que estão No seu plano Operacional Então Que tipo De estratégias Você vai usar Com o mercado Aberto O que vai Te fazer Comprar O que vai Te fazer Vender Você consegue Replicar Essa forma De atuação Hoje Amanhã E comparar Uma com a outra Para você Começar a ver Quais trades Você tem Uma taxa De acerto Maior Quais trades Você tem Um pay off Melhor Qual que é O stop Adequado Para esse tipo De operação Qual que é O alvo Adequado Para esse tipo De operação Para você Começar a refinar As estratégias Ajustar tudo Ficar tudo Amarradinho Você consegue Replicar Não tem Estratégias Mesuráveis E replicáveis Bem estabelecidas Isso aqui Você aprende No pro trade Pelo menos Você vai aprender As nossas Ah quer dizer Que então Só existem As estratégias Que vocês Executam Não São as estratégias Que a gente Usa Existem Milhões De estratégias Experientes Existem Jeitos De operar Dólar E outros Ativos Também Mas são as Estratégias Que a gente Usa Que a gente Tem dados Que a gente Tem números E que a gente Ensina Para os nossos Alunos E que felizmente Eles estão Conseguindo Ter bons Resultados Aplicando Essas Estratégias E aí Ótimo Já tenho Meu plano Já tenho Meu processo De preparação Diário Já tenho As estratégias Que eu uso No meu dia a dia Comecei a operar Eu preciso Olhar Para as Minhas Estratégias E falar Pô O que está Dando certo E o que está Dando errado Agora adianta Pegar lá O relatório de performance Do Profit Do Trid E falar Pô Esse mês Eu fiquei Mil reais Positivo Então foi Um mês Bom Esse mês Eu fiquei 200 reais Negativo Não necessariamente É óbvio Que todo mundo Está aqui Para tentar Ganhar dinheiro Agora Na minha visão Pelo menos A gente deveria Estar aqui Para tentar Ganhar dinheiro De forma Consistente Não simplesmente Ganhar dinheiro Ponto Porque Eventualmente Você pode até Ter um mês Que você ficou Positivo Mas foi um dia De cagada Que você deu E fez muitos pontos E aquele dia Foi determinante Para você Fazer só um Tanto de cagada Ao longo do Do resto do mês E ficar positivo Então isso Não implica Consistência É importante Você ter os números E compreender Os números Das estratégias Que vocês usam Até para você Ter confiança De aumentar A sua exposição Num determinado Trade ou outro Num determinada Execução ou outra Então a gente tem Que também está No advanced Que é o segundo Degrauzinho ali A gente tem processos A gente tem uma planilha Em que você consegue Comparar estratégia Estratégia Ver as estatísticas De cada uma delas E avaliar Tudo direitinho Para quê? Para você chegar Nesse quadrantezinho Vermelho Que é o ECT E avaliando Seus números Melhorar o seu plano Que foi o que eu falei Está lá no nosso Instagram Tem um estudo de caso De um aluno Que a gente pegou lá O relatório dele De execuções Eu faço isso Com os alunos A gente faz isso Com os alunos Do Experience A gente faz isso Com outros alunos A gente A partir do mês Que vem Vai fazer isso Com todos os alunos Da comunidade De forma gratuita Até uma unidade Que a gente passou A gente desenvolveu Nesse mês Então todos os alunos Da comunidade Vão ter mês a mês Uma gestão De resultados Então você precisa De avaliar O seu operacional Conhecer os seus números E tomar decisões De falar Pô, essa estratégia Aqui está dando bom Então eu vou focar nela Essa aqui está dando ruim Eu vou voltar Para o simulador Com ela Ver o que eu posso melhorar Porque se eu não conseguir Melhorar ela Eu vou tirar ela Do meu rodo de estratégia Então isso é evoluir Isso vai te fazer Com que você Projete melhorias Mês a mês Você pode pegar esse mês E falar Pô, esse mês aqui Foi muito bom Porque essa SSS Estratégia foi boa Então para o mês que vem Essa SS aqui Eu já vou aumentar Um pouco minha exposição Essas outras aqui Eu vou voltar para o simulador Vou parar de operar um pouquinho Então isso Faz com que vocês Consigam evoluir Isso faz com que vocês Consigam ficar cada vez Mais eficientes no mercado O que aumenta A probabilidade De vocês Se tornarem Traders consistentes Então esse PDCA aqui Não é exceção de linguiça Que a gente tem Para o nosso Educacional É uma forma de pensar De uma forma Que vocês consigam Ter Esses processos Estabelecidos E não depender Da gente nunca mais Para nada Como trainer Porque vocês Vão aprender A desenvolver Estratégias próprias Vocês vão aprender A avaliar Estratégias próprias Vocês vão aprender A se preparar Todos os dias Então vocês nunca mais Vão precisar Da gente Óbvio que tem gente Que está lá na comunidade Que é ex-aluno Que passou pelos nossos cursos Mas eles não estão lá Porque eles precisam da gente Eles estão lá Por uma opção De não ficar operando sozinho Porque é bom Para todo mundo É bom para a gente Também estar em contato Com as pessoas Porque eventualmente Tem coisas que a gente Não está vendo Estar em contato Com as pessoas Ao longo do pregão É muito bom Você não ficar solitário Em casa É uma atividade Muito solitária Para quem opera Sozinho de casa Dá uma sensação Ruim De que você está Sem saber Pode acontecer Alguma coisa Que só eu Que não estou sabendo A estrutura Não é das melhores Então assim Você está em contato Com outras pessoas Durante o mercado Dá uma sensação Boa E obviamente Mais pessoas Trocando informações Sobre o mesmo ativo Ajuda na percepção Sobre N fatores Então Eles não estão lá Porque eles precisam Da gente Muito pelo contrário Eu tenho certeza E eu vejo isso Nos resultados deles Que eles não precisam Da gente Até porque A nossa comunidade Acaba às 11 horas E eles fazem excelentes Trades Depois das 11 Sem que a gente Precise falar Olha fulaninho Aconteceu isso Isso Compre aqui Vende aqui Não precisa disso A partir do momento Que você conheceu As estratégias E tem seus processos Vocês não precisam Fazer parte da comunidade Vocês não precisam Da gente A gente não quer isso A gente não quer Criar traders Independentes Porque conversa Com qualquer pessoa Que está entrando No mercado financeiro O que elas vão falar Ah, por que você Virou trader Por que você Tentou virar trader Eu quero ter liberdade Eu quero ter independência Financeira Eu não quero depender De ninguém E aí se eu crio Um curso Ou desenvolvo um produto Para o cara Depender de mim Eu estou falando Com o propósito Da pessoa Quando ela vai Do meu trader Ou eu ou ele Ou eu não estou Sendo ético No entrega Que eu estou tendo Porque se o cara Fala comigo Ou eu estou comprando Seu curso Que eu quero ser trader Que eu quero ser independente Etc, etc Eu entrego um produto Para o cara Que eu falo Cara, beleza Agora você fez Esse curso aqui Você precisa De pagar a minha comunidade Para você seguir Comigo Para eu te falar O que você vai fazer Ao longo do pregão Um dos dois Está falhando Com o propósito Ou eu estou falhando Ou o cara Não está seguindo O que ele deveria Estar seguindo Então Qualquer curso nosso É desenvolvido Em torno Despedenciado E para a gente Não ficar no campo Muito teórico Aqui pessoal Eu vou até mostrar Faço questão Até de mostrar Alguns exemplos práticos De estudo Que a gente está De estudo Que a gente falou Até dar uma olhada Aqui no chat Se teve alguma dúvida Até o momento Se tivesse Fique à vontade Para mandar aí Até agora Até hoje Uma mensagem do Bruno Que boa Mas eu já Convido vocês Enquanto é isso Seguir a gente No Instagram Se possível Curtir Essa live aqui Porque ajuda A esse papo E para mais pessoas Que a gente Infelizmente Vê que Tem muita gente Caindo de paraquedas Sem o devido conhecimento Do mercado financeiro Fazendo muita bobagem Fazendo umas coisas Muito sem sentido Mas esse é só Compartilhar com vocês Aqui O que eu preciso Compartilhar Eu preciso Tirar isso daqui Isso E eu preciso De colocar Isso aqui E aí eu preciso De fazer isso Preciso de fazer isso Preciso de fazer isso Show de bola Então vocês estão vendo Então vocês estão vendo aí Eu não vou muito longe Não tá Eu vou no Mercado de ontem Ontem É ontem Estou meio perdido Com esse feriado Mas ontem Terça-feira Falando aí do mercado De terça-feira Só para vocês terem uma ideia Do que a gente está falando Em termos de Noção De saber o que a gente está fazendo E Da capacidade Dos alunos Tomarem as decisões Por conta própria E já fica até de antemão Tá Tô vendo que tem alguns ex-alunos Aí online Ex-alunos E alunos da comunidade Se eu estiver falando Alguma bobagem Alguma mentira Pode me desmentir ao vivo Porque é bom Ficar gravado Se eu estiver falando Alguma bobagem Na segunda-feira Logo no começo do dia O mercado do dólar Abriu aqui Ele abriu com esse gap Forte aqui Na terça-feira Foi terça Hoje é quarta Beleza Ele abriu com esse gap Forte aqui E Já no começo do dia A gente caixou uma venda Aqui na região do 88 Que era um trade Com base no ajuste Que Inclusive tem alguns deles É um trade da variação De 0% Tem vídeos Dessa execução Lá na Na nossa comunidade Vocês acham Algumas execuções Em cima da variação De 0% do ajuste Então logo no No começo do pregão A gente caixou essa venda No 98 Óbvio que a gente não pegou Essa descida toda Aqui até aqui embaixo Mas de cara Já foi a primeira operação Que a gente fez Com Muito sucesso Diga de passagem Tá Depois A segunda operação Que a gente fez Foi aqui Por volta das 10 horas Foi um pouquinho depois Foi por aqui Que foi praticamente A mínima do dia Que foi uma compra Com base no VTC Aqui embaixo Ah Estou me esquecendo A gente fez uma venda aqui No 47 Também com base no VTC A gente fez essa venda De VTC Que andou muito bem O bobão aqui Foi fazer xixi Perdeu Mas O Bruno Que não estava fazendo xixi Pegou O pessoal que estava Na comunidade Pegou Depois dessa compra Aqui no 5509 Também com base no VTC Aqui no 15 Essa que eu peguei Então essa subitinha Que eu peguei Ela no meio do caminho Porque foi a reversão Da terceira prévia Na verdade foi aqui assim O 15 A gente pegou a reversão Da terceira prévia A gente pegou a venda Virar na mão Depois da terceira prévia Isso Só em crédito Que a gente conversa E no final do dia Ainda deu uma compra No ajuste Aqui no No 5,4 Que foi aqui assim Não, foi exatamente aqui No 5,4 E o mercado foi lá no 7,4 Que também teria dado uma venda Mas enfim Isso só na sexta-feira Isso só na sexta-feira Então Isso acontece todos os dias São trades que acontecem Todos os dias Vai dar certo Ou vai dar errado Cara Isso aí é problema De gestão de risco Isso é um problema De gestão de risco Não é um problema De executar ou não Fazer ou não Isso é um problema De gestão de risco Se vai dar certo Se vai dar errado O principal É vocês Desenvolverem O plano operacional De vocês E saberem O que vocês estão fazendo Porque se vocês Sabem o que vocês estão fazendo Eu garanto Que todos os dias Todos os dias Vão acontecer N estratégias Das quais a gente trabalha Então assim Eu não sei te falar Eu não sei falar pra vocês Um dia sequer Em que alguma das estratégias Que a gente ensina No nosso curso Não aconteceu Nenhuma De novo Não é que Sempre dá certo Se fosse sempre dar certo Amigo Eu não contava isso Nem pra minha mãe Agora O nível A taxa de acerto De cada uma delas É absurdo Senão a gente Nem se daria o luxo De primeiro Executar Nossas contas reais Muito menos Ensinar pros outros Então todas Tem taxa de acerto Acima de 50 Porque senão É melhor jogar Moeda E aí cabe a vocês Calibrar o payoff De vocês Pra Dos dias que ela Darem certo Vocês ganharem Mais dinheiro Do que vocês Perdem nos dias Que elas dão errado O trabalho é esse Não tem Que inventar a moda Não tem que reinventar a roda O trabalho é esse Agora Pra vocês terem isso Vocês precisam Dos processos Porque acontece Muito o seguinte Eventualmente Vai acontecer Uma estratégia Que a gente trabalha E pelo feeling De mercado Pela nossa preparação Que a gente faz Todos os dias A gente fala Hoje eu não vou fazer Esse trade Porque a configuração De mercado Não está tão propícia Hoje eu não quero Fazer essa venda Porque eu não acho Que vale a pena Fazer uma venda Com o mercado Desse jeito Então isso acontece Isso melhora A sua taxa de acerto Dado o feeling De mercado que você tem A experiência Que você vai adquirindo Obviamente tudo isso Vai melhorando Com o tempo Vocês vão ganhando Casca Vocês vão ganhando Vivência Vocês vão ganhando Mais confiança Dos conteúdos De vocês Vocês vão melhorando As estratégias Que vocês usam Agora Tendo isso em mãos A probabilidade De vocês sobreviverem E conseguirem Ter ganho De forma consistente Aumenta muito E é isso que a gente Está tentando Passar para vocês E foi isso Que a gente Bolou Para tentar Conseguir Sem sombra De dúvida Curso Curso que entrega A gente conseguiu A gente conseguiu Tornar isso possível Através de fazer Isso de forma gravada Com horas e horas Tem revisão Os três estratégias Tem relatório Com todos Os que a gente executou Com horário Dia Data Estratégia Preço Para vocês Usarem o replay De mercado Fazendo de vocês Então Usem e abusem Esse curso Vai ficar disponível Com desconto De 15% De quinta A domingo Na segunda Feira Vai abrir o carrinho Com preço cheio E aí O carrinho Com preço cheio Vai ficar De segunda Feira Até O domingo Subsequente E depois A gente vai fechar Então Não é Criar Escassez É porque A gente Não vai ficar Também Deixando isso De forma Perpétua Ok Galera Eu acredito Que essas Eram as principais Informações Que eu tinha Passar para vocês Hoje Espero que Essa semana Tenha sido Proveitosa Para vocês Espero que vocês Tenham tirado proveito Dessas lives Há pedidos De muitos A gente não tirou As lives Do ar ainda Mas a gente Vai tirar No domingo Também Então Quem perdeu A primeira Quem perdeu A segunda Ainda dá tempo A gente falou Muito sobre Outros produtos Que não Deem trade Acho que é uma coisa Que melhora Muito a vida Do trader É ter uma cabeça Mais ampla E não ficar ali Imerso no day trade No dólar No dólar No dólar Saber que existem Outros produtos No mercado financeiro Que ajudam A vocês Ter uma rentabilidade Que muitas vezes Vai servir Como um colchão Para os meses ruins Do day trade Que podem acontecer Então Fica aí o convite Para quem perdeu As outras lives Vê pela primeira vez Quem viu E tiver interesse Revê E vocês estão lá No grupo de whatsapp A gente vai mandar As apresentações A gente vai mandar Tudo aí Que a gente conversou Ao longo dessa semana Para que vocês Possam ter tido isso E segurar isso Como material Mas infelizmente No domingo A gente tira tudo do ar Até para Como uma forma De brindar vocês Que ficaram presentes Com a gente Na segunda-feira Tiveram presente Com a gente Na terça Tiveram presente hoje Então A gente agradece Imensamente A disponibilidade De vocês E vão descansar Porque amanhã O pregão volta O mercado reabre E a gente tem trabalho Para fazer Ó A gente tinha falado ontem Que se vocês conseguissem Colocar 100 comentários Lá Do nosso post Lá Que está lá Até agora A gente ia liberar Uma semana De comunidade Gratuita Para vocês Tem 15 A gente vai tolerar Isso até o domingo Quando a gente vai tirar Live do ar Se chegar a 100 Quem está na comunidade Vai ganhar uma semana A mais Do contrato Que tem E quem está lá No nosso grupo De WhatsApp Vai ganhar uma semana Gratuita Se não chegar a 100 A gente lamenta Mas a gente depende De uma reciprocidade De vocês também Para conseguir fazer Alguma gracinha No mais Muito obrigado Valeu Bruno Valeu Patrícia Valeu Otávio Valeu todo mundo Que estava aí presente Boa noite para todos Bom descanso Para o pessoal Que está aí na comunidade Amanhã A gente volta com tudo O mercado lá fora Foi bem positivo hoje Eu estava vendo aqui As ETFs Os papéis brasileiros Negociados lá fora Subiram quase 0,5% Então a gente deve ter Uma sequência aí Boa Um ajuste positivo Que é bom Até porque o dólar Deu uma estressadinha Na tarde De quarta-feira Como a gente já tinha Conversado na reunião Matinal Que era bem provável De acontecer Então a gente torce Para que amanhã A gente tenha um dia bom Até porque vai ser Um dia extremamente Conturbado Mas a gente tem Decisão de taxa de juros Na Europa Tem discurso Da lagarde Vai ser um dia difícil De operar Então principalmente Voltando de feriado Que já é difícil Torna tudo ainda mais difícil Então mais uma vez Obrigado a todo mundo Forte abraço Amanhã a gente está de volta Para o pessoal da comunidade E quem não faz parte Da comunidade Muito obrigado pela presença Qualquer dúvida que vocês tiverem A gente vai manter o grupo No WhatsApp lá também Podem deixar aqui no comentário Deixem dúvidas No post lá E se chegar assim A gente brinda vocês aí Com essa semana gratuita Tranquilo galera Obrigado Forte abraço E até a próxima oportunidade Valeu moçada Até mais Tchau 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 Tchau